Fala família, tudo bom com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo, mas como sempre agradecendo a todos os inscritos, aos novos inscritos sejam bem-vindos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um de vocês, tá bom galera? Eu peço perdão aí pela falta, pela ausência de vídeos, mas eu estava aí esperando o nosso escapezinho Fortuna aí para poder estar dando continuidade aos testes da nossa mobzinha Black e também eu estava na correria aqui resolvendo outras coisas galera, mas a partir de semana que vem eu vou já estar postando o vídeo aí como se instala esse escape aqui e fazendo o top speed da nossa mobzinha Black com o escape, porque aí a gente vai saber a diferença que dá com esse escape né, depois das nossas alterações que a gente fez lá na nossa mobzinha Black, ela chegou a 90 por hora, mas eu acredito que com esse escape aqui ela consiga chegar a uns 100 por hora sem muita dificuldade, fora que ela fica muito mais solta né galera? E também agradecer nesse inbox o pessoal que contribuiu aí no Pix para estar trazendo esse escape aí e eu agradeço muito de coração galera, tanto pelo apoio da família inteira como o apoio financeiro aí de alguns irmãos aí que contribuíram e ajudar a trazer esse escape aí para fazer vídeo para vocês e também um presente um presente muito bom para mim né, vocês podem perceber aí que é original né, vem a embalagem da Fortuna, vem na caixa direitinho e vem o certificado, tá vendo? E ele é todo cromado, e ele é todo cromado, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês, vou tirar esse do plástico aqui para mostrar para vocês como é que ele é Muitos irmãos aí que tem outros canais já compraram esse escape, esse escape é muito bonito, ele é todo cromado Galera, o todo cromado é bom por causa de que? Porque o ferro dele é um ferro especial, entendeu? Então acaba que demora mais em ferrujar, se tiver cuidado ele nem ferruja galera, nem ferruja, por isso que eu fiz questão de trazer ele todo cromado Pela aparência né, que vai ficar mais bonita na mobzinha black né, porque ela é preta né, e ele vai ser todo cromado, vai combinar né E eu, deixa eu ver aqui, eu vou agradecer muito de coração esses irmãos, porque eles depositaram aí no Pix aí para me ajudar A trazer esse escape, e vou aproveitar e vou estar agradecendo O Michel né, que pô cara, me apoiou desde o começo, até tinha desanimado de trazer esse escape Que a situação aqui não está boa né, e o Michel pô, me deu uma força, ele foi o primeiro né, a me dar essa força aí E me incentivar a não desistir a trazer o escape, entendeu? Obrigado de coração Michel, pô, você me ajudou bastante irmão Michel, Luiz Fernando, Luiz Fernando Rouco também me ajudou Também contribuiu aí para estar trazendo esse escape O Valmi também, Valmi, um abraço meu irmão, agradeço de coração tá, pela força, pela ajuda, tá bom? Cristiano também, nosso irmão Cristiano também, da Superlet Azul também, me ajudou muito também Me deu força né, para continuar aí a acreditar em trazer esse escape para botar na Mobzinha Black Às vezes as coisas para muita gente é simples né, e fácil, mas para outros são mais difíceis galera E minha situação está um pouco difícil, então para me trazer um escape desse, que não é barato, tá bom? Não é barato, para muitos pode até ser barato, mas para mim não é, pela situação que eu estou passando E foi muito importante a ajuda de vocês, entendeu? Porque senão não daria para trazer esse escape, tá? O Gabriel também, o nosso irmão Gabriel aí, que sempre está participando das lives, dos vídeos Fazendo seus comentários, que comprou uma Superlet vermelha né Ele comprou esse escape também, para botar na Superlet dele também Obrigado de coração Gabriel, pô, agradeço muito irmão Eu consegui trazer o escape, eu estou muito feliz Eu vou estar instalando ele, mostrando para vocês como é que eu faço para instalar ele lá na Mobzinha Black Que é quase a mesma coisa em estar instalando na Superlet, na Toplet, na Top Trail, na Mobbike É tudo o mesmo processo, tem que ser o escape da BIS 100 antiga, de 98 a 2005, tá galera? Não pode ser outro, eu vou explicar porque não pode ser outro, tá? Então galera, eu agradeço de coração o apoio de todos vocês Não é só quem contribuiu no Pix não, tá galera? Toda família Mob Carioca contribui deixando seus comentários, deixando seu like, compartilhando os vídeos Me dando força para continuar com o canal, tá? Porque é complicado, para mim fazer vídeo aqui em casa Vocês sabem que eu tenho meu garoto aqui, ele tem paredeia cerebral, entendeu? A gente fica na correria aqui E ele também faz... ele não fala, então ele remunga muito, entendeu? Por ele não falar E para mim fazer vídeo aqui tem que... Às vezes eu gosto de silêncio, entendeu? Eu não sou profissional, né? Então eu vou fazendo vídeo, mas da minha maneira, né? Eu não tenho a manha desses caras que fazem vídeo Eu faço meus vídeos assim para ajudar a família Mob Carioca mesmo Com suas Mobzinhas há quatro tempos, entendeu? Estou tentando tirar do saco aqui, mas está difícil Com uma mão só Aí eu vou explicar a vocês Esse aqui, galera, ó Sai daí, sem vergonha Sai daí Não vai sair não? Calma aí Vou ficar em pé Ih, não vai sair não, gente Não quer sair não Sai daí O saco grudou aqui E a gente vai tirar Está em cima da cama do meu garoto Ele está até lá na sala Eu vim fazer aqui no quarto Porque aqui a luz é mais forte E eu posso filmar melhor E o meu garoto também já está quase na hora da janta E está meio agitado Se vocês escutarem ele remungando aí Eu peço perdão aí Tá bom? Aí, galera Cara, é lindo demais, galera Esse cromado É muito bonito, galera Aí Muito lindo mesmo, galera O material É excepcional, galera Aqui a data Tem a data aqui, ó Deixa eu ver se vai dar para filmar Ah, aqui, ó 2023, ó 34, 39, 2023, ó Fortuna Indústria Brasileira Porque eu trouxe Ó, o pessoal Quando for comprar o escape da fortuna Se atente a isso Quando o coletor é aquele de ferro Ele enferruja mais rápido Entendeu? Esse aqui, cromado Ele não enferruja Entendeu? Ferruja, mas demora muito, muito tempo E o que acontece? Se você tiver bastante cuidado Sempre está limpando e tal Nem ferruja, ele enferruja, galera Ele tem até entrada aqui, ó Para colocar o protetor aqui, ó Tá vendo? E isso aqui é o certificado, galera Isso aqui é para você andar Porque se você for parado Isso aqui mostra Que ele Não ultrapassa O O som, né Que é permitido Para Para esse tipo de escape Tá vendo? Vem o certificado, ó Tá vendo? E assinado e tudo, ó Tá vendo? Eu nem tinha visto isso Tá até no plástico, ó Isso aqui eu vou botar na carteira Que É importante isso aqui Entendeu? Deixa ali Deixa o certificado ali Tá vendo? O original Ele vem Com certificado E o material dele É completamente diferente, galera Ó O da B100 Antigo De 98 a 2005 Tá, galera Vem assim, ó E aqui te dá parâmetro Para tu fazer o suporte Lá para botar na balança Você pode chegar ali Para frente Ou para trás Ou reto Depende muito A distância Que vai ficar Da balança Se a balança Ficou aqui Você bota um ferro Com furo aqui Parafuso aqui E o outro aqui Parafuso na balança Aí você pode Ter parâmetro Para poder Botar na direção Que você quiser E na altura Que você quiser Tá batendo a pedaleira Você pode botar Um suporte maior E botar mais para baixo Entendeu? Por isso que Esse escape da B100 Do ano 98 a 2005 É o recomendado Para fazer essa adaptação Porque Te dá parâmetros Para tu botar na posição Que você quiser Tu botou lá no motor Passou na pedaleira Botou lá no motor Parafusou aqui Aí tu vai ver A altura que você Vai ter que colocar aqui Para poder chegar na balança Aí tu faz um ferro Com dois furos Um aqui Para parafusar aqui E o outro Furo para parafusar na balança E aperta Pronto Não tem dificuldade nenhuma Ah, mas é melhor Comprar o da Pop Que o da Pop Já vem o bacalhau Para parafusar na balança Beleza Mas O da Pop É diferente isso aqui Essa curva aqui É diferente Você vai ter problema Na curva Aí vai ter que Esquentar com o maçarico E modelar essa curva Para poder caber lá Para passar lá E chegar na balança Na posição certa Aqui não Aqui você faz O seu próprio suporte E tem o parâmetro Para tu parafusar aqui Desculpa É todo de aço Está vendo Estava escrito lá Carbono Aço carbono Cromado Lindo Aqui Parece um espelho Galera De tão Cromado que está Eu estou até me vendo Ali Estou até me vendo Ali no No escape Caraca galera Muito lindo mesmo Agradeço de coração Tá bom Eu fiz esse inbox aqui Mais para poder Pedir desculpa Pela ausência de vídeos E agradecer de coração A todos os irmãos Que cooperaram Para mais essa conquista Na minha vida Tá bom Às vezes As coisas São pequenas Para muita gente Isso aqui Não é nada Entendeu Tem muito vídeo Que eu já vi No youtube Quebrando esse escape Amassando Para poder Fazer conteúdo E E eu estou Fazendo esse vídeo aqui Realmente Para agradecer Porque Isso aqui Para mim É o que é importante Que mostra Que O que eu faço Através do canal Está trazendo frutos Se uma pessoa Só ajudasse Já era o suficiente Já era o suficiente Porque mostra Que realmente Estão dando valor Entendeu A essa dedicação Que eu faço Em postar os vídeos Para ajudar Às vezes Às vezes Só alcança Uma pessoa Ou duas Pessoas Mas alcança Ajuda Tá bom Isso Isso que Para mim É o suficiente Eu peço Perdão A todos Vocês Por Alguma coisa Que eu falei Que alguém Não gostou E Algum Erro que eu cometi Alguma coisa assim Tá Peço Perdão Mesmo Às vezes A gente Está aqui A gente Fala Para caramba E acaba Falando Demais Mas eu Sempre tento Agradar A todos Mas nem Jesus Cristo Agradou A todos Né Imagine Eu Então Você que Não gosta De mim Mas mesmo assim Me acompanha Aqui no canal Eu agradeço De coração Que o Senhor Jesus Cristo Abençoe Você a si Mesmo Tá Você não gosta De mim Mas eu gosto De você Nem preciso Te conhecer Tá bom Que a gente Tem que amar Sempre o nosso próximo Seja ele quem for Jesus disse Que se amasse Os seus amigos Que garlardão Você teria Antes Ame os seus inimigos Que Deus Vai te recompensar Com grandes Garlardões Entendeu Então Eu Amigo Ou inimigo Eu estou amando De qualquer maneira Tá bom Galera Desculpa Falei pra caraca É porque eu estou Feliz pra caramba Mais uma conquista Graças aos nossos Irmãos A todos vocês Na verdade E vamos que vamos Galera Amanhã e domingo Eu estou com compromisso Então Pra semana A partir de segunda Feira Eu já estou Um pouco mais aliviado Aí eu já vou Fazer um vídeo Instalando esse escape E num domingo Sem ser esse domingo O outro Eu vou estar Indo Pra estrada Pra gente Testar esse escape Aí galera Que aí a gente Vai ver o bicho Pegando Porque Vou falar Uma coisa pra você Esse escape Aqui É muito bom Eu amo ele Eu amo esse escape Cara Eu gosto Do som dele Eu gosto Do desempenho dele E é isso Galera Desculpa Fica na paz E acompanhe Os vídeos Deixa o seu like Pra poder ajudar E fortalecer o canal Tá bom Agradeço muito Pela força De cada um De vocês E fica Não aguarda Que semana que vem Vai ter mais Conteúdo Fica na paz Tchau 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 Tchau